Música Talvez que eu morra na praia Cercada e perto do banho Por toda a espuma da praia Um pastor que desmaia Na leia do seu rebeiro Música Por toda a espuma da praia Um pastor que desmaia No banho do seu rebanho Talvez que eu morra entre grazes No banho de uma prisão Música E que o mundo além das grandes Vem e esqueça as saudades Troia em meu coração Talvez que eu morra no frio Castigo Talvez que eu morra no frio Talvez que eu morra no frio E que há-me sede E que há-me sede E que há-me sede Talvez que eu morra no frio 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 Obrigada.